E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estou aqui na minha conta secundária Isso mesmo, na B Clash, no clã B Clash Team, rapaziada, estou aqui jogando um pouco mais agora nessa conta Estou na Arena da Selva, 2.815 troféus, mano, rapaziada Então, é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês o que veio na minha loja Mas antes, esse é o deck que eu estou utilizando, Golem, Bárbaros de Elite, Lenhador, Gangue de Goblins, Mega Servo, Flechas, Relâmpago e Coletor de Elixir Esse é o deck que eu estou utilizando pra tentar subir essa conta também Mas olha o que veio na minha loja, rapaziada Chegou aqui um baú lendário, 500 geminhas, é óbvio que eu vou conseguir comprar Bom, vamos aqui comprar a Tesla, não, a Tesla não vale a pena, beleza Bárbaros de Elite agora adquirido Mano, eu só vou pegar agora a Bolsa de Ouro Porque não vale a pena pegar cabana nem guardas, né, mano Vamos na Bolsa de Ouro, 20 geminhas, 600 moedas, vale a pena Agora é hora de torcer, galera Baú lendário, vamos todos torcer E é o seguinte, quem der like nesse vídeo vai ganhar a mesma carta que eu ganhar neste baú lendário, rapaziada Então vamos torcer, agora é a hora da torcida Vamos, 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 vamos Spark! Spark, rapaziada A carta que foi melhorada, rapaziada Muita gente utilizando o Spark nesse momento Se você está utilizando também, já é a hora de deixar o like nesse vídeo pra poder ganhar um Spark também Bom, eu vou com esse deck aqui mesmo pra uma batalha aí Pra não ficar só ganhando o Spark que vocês também podem ganhar Eu vou também batalhar Então vamos lá, vamos jogar aqui contra o Ryo do clã Mugiwara Acho que é isso, Mugiwara Vamos lá, vamos começar aqui, básico, sair com o coletor de Elixir Então vamos colocar ele aqui atrás E vamos ver o que, ai Ele colocou golem, tá agressivo o rapaz Tá agressivo o rapaz, mano Vamos tentar montar uma defesa Porque, mano, o complicado é que eu estou com o Barba de Elite que é ótimo Mas ele está gerando muito Elixir, eu vou perder ele Ele vai lá pra torre do lado da arena dele, aí eu perco, né, mano Então, ai, vamos de relâmpago aqui, ó Tentar finalizar Esse, ai, não finalizou, mano Ah, agora deu ruim Agora deu muito ruim Vamos colocar aqui nosso Gangue de Goblins Ver se a gente minimiza um pouco Ai Vai perder agora minha Gangue de Goblins 7, ele jogou tronco Nossa, mano, vamos tomar muito dano Vamos tomar muito dano Ah, ficou por aí, beleza Tá, foi muito ruim sim Eu assumo Mas, vamos tentar aproveitar de alguma forma Esse final aí desse coletor Pra tentar Dar algum dano lá pra tentar retrucar, né Meter um dano forte lá Vamos de Mega Servo aqui Vamos ver se a gente consegue finalizar essa Bruxa E esse Cavaleiro Tá, vai dar bom Bom, beleza Gostei Não foi tão ruim Conseguimos aproveitar Nossa, agora eu precisava do meu Relâmpago, mano Roda, roda, roda Elixir Roda Elixir, vamos Vamos Relâmpago, vamos Relâmpago agora Aí é a hora de... Nossa, estourou Agora é a hora de finalizar, mano Com o Mega Servo e Golem Nossa, agora deu bom Agora deu bom, mano E vamos botar aqui atrás O meu... A minha Gangue de Goblins Eu só tenho que finalizar aquela torre Nos três coroas, mano Será que dá? Mano do céu Se não... Ai É, tá bom Ele foi muito bem, rapaziada Ele foi muito bem, mano Ele foi muito bem mesmo Mano, já vai se inscrevendo no canal Porque essa partida tá embaçada, mano Tá embaçada, mano Eu vou ter que fazer alguma coisa Vou colocar meu Golem aqui Pra tentar proteger essa torre E quem sabe Contra-atacar, né Vai... Ai Agora ferrou, rapaziada Não vale nem a pena me defender ali Porque ele vai levar essa torre Vamos tentar pelo menos salvar o Golem É, já foi Nem devia ter gastado Bom Flechas aqui em cima de tudo Tentar finalizar Bom Vamos tentar pegar aquela... Aquela outra torre da esquerda Ah, ele vai no Mago Ele vai no Mago Tá, beleza... Ai Nossa, na hora que eu ia falar Ah, beleza Se ele for no Mago e destruir Tá bom A gente tenta pelo menos três coroas Mas olha o que tá vindo Mago e executor, mano Coloquei o coletor Vamos ter que destruir aqui Num relâmpago Ai Agora Doeu, rapaz Agora se eu perder Não falo nada, viu, mano Nossa, mano Agora ferrou tudo Ferrou tudo Ele tá com o executor vivo ainda, mano Meu Deus Mega serve... Boa Mega serve matou Agora eu tô com o Golem aqui pra dar trabalho Mata essa bruxa sobrinha Meu Deus do céu Ferrou tudo Vamos lá Destruir pelo menos a bruxa sombria Flash em cima de tudo Pra finalizar aquilo ali Beleza Nossa, uma Mago de Servo não vai... Ai, 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 matou Tá, temos o Mago Mago com o Lenhador Beleza Nossa, tá... Tá difícil, hein, rapaziada Então, mano Já se inscreve no... Ah, agora ele colocou o Golem lá atrás Vamos meter o Golem avançado, mano Golem avançado Vamos colocar Gangue Goblins aqui na esquerda Junto da torre Vamos ver se chega lá Se chegar lá já era, irmão Se chegar lá já era Ai, caraca Tá Acho que não vai dar pra dar o dano final Ali de tentar ganhar nesse momento Vamos colocar aqui atrás Os Barbos de Elite Tentar enquanto o Golem dele não chega Tentar aproveitar, né, mano Vamos lá Destrói esse Executor Pelo amor de Deus, mano Mais uma, mais uma, mais uma Boa! Vai dar um dano, dá um dano Flash, a Flash em cima de tudo Nossa, mano Não destruí, mas agora ferrou Agora a gente precisa defender aqui O Lenhador tá dando conta Vamos tentar colocar o Gangue de Goblins Pra dar dano nessas Golemitas E também no Cavaleiro Tá, o Cavaleiro não vai dar muito problema Agora tem um Mago ali Que pode dar um problema Mas os meus Barbos de Elite chegando Nossa, vamos com tudo Vamos com tudo Mais uma, mais uma Finalizar Boa! Boa, mano Top demais, mano Top demais, mano Boa demais Muito bom Conseguimos finalizar E é isso daí Vou até rodar aqui, ó Abri meu baúzinho de ouro Faltou duas Esse baú da coroa, hein É, beleza Bom, conseguimos fechar essa partida 2.844 troféus Conseguimos mais uma vitória E vamos aí em busca da próxima arena, rapaziada Então, fica ligado no canal Porque se você quer acompanhar aí Quer ganhar uma carta lendária Deixe o seu like aqui no vídeo E também se inscreva no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui!